A cada 25 anos, eventos horríveis ocorrem em uma cidade perdida no sul. Durante uma semana, de 1 a 7 de agosto, conhecida como Semana da Morte, adolescentes desaparecem misteriosamente. Autoridades da cidade há muito tempo desistiram do mistério e estão simplesmente encerrando os casos das pessoas que estão desaparecendo. Aconselhando os moradores a estocar suprimentos e sinais e não sair de casa do dia 1 ao dia 7 de agosto. Mas mesmo essas medidas não salvam as pessoas. E mais pessoas desaparecem a cada ano. Um serial killer que passou sua arte, de geração em geração, ao culpado por esses terríveis desaparecimentos. Ou é uma maldição. O protagonista é John. Um estudante diligente do último ano com uma paixão por videoblogs. No primeiro de agosto... É do dia 1 ao 17 de agosto, né? No primeiro de agosto de 2017, exatamente um mês antes dessa maioridade, uma nova Semana da Morte chega. Os moradores da cidade estão ocupados com seus negócios e parecem já ter se esquecido da maldição. Mas John recebe uma oferta tentadora do seu amigo Will. Explorar a casa há muito tempo abandonada de uma senhora falecida que uma vez instigou o terror em todos os moradores. Bom, entendi muito mais ou menos a história aí da Snopes. O jogo é em português, mas eu acho que é em português de Portugal. Mas dá pra entender, né? Dá pra entender. E aí como o jogo é completo dessa vez, né? Não é a demo? Olha isso. Vai até o Atos 5. A gente tem ato pra caramba pra jogar, hein? Que foda. É o completo, né? Esse jogo aqui. Eu acho que saiu. Não é a demo, não. Ok. Eu acho que a gente carregou. Tô no túnel. Eu não lembro se a demo desse jogo era em português de Portugal também, pra ser sincero. Realmente não lembro. Eu acho que eu tenho que aumentar o som porque eu baixei o som no menu, que estava muito alto. Eu acho que não está tão baixo quanto eu pensei que estava, não. Tá bom. O Atos 1 era literalmente um sonho, né? Bom dia, mais uma manhã difícil. João? Quem que é João? Meu nome não é João? Ah, porque tá traduzido. João é João? Português? Tá traduzido? Pô, que detalhado, hein? Tem muita coisa nesse quarto. Papel. Onde que está esse maldito telefone? Cigarro? Lê esse cigarro, oxe? O desejo de consumir tabaco começou no meu corpo há mais de um ano. Tenho que deixar de fumar. Ah, estava aqui. Agora que eu percebi. João, sim? Olá, John. Como é que você está? Muito bem. Hoje vamos acampar em grupo? Bem, fiquei doente de repente. Diana e Emma foram para fora. As cidades e planos foram cancelados. Infelizmente, acho que podemos ir um dia desses. Tá? Ah, isso é mal. Que pena. Mano, olha a tradução. Vontade é o nome do cara. Se não me engano, está a filmar alguma coisa, não tá? Alguns vídeos farão o vlog. Muito raro, mas sim. Já ouviu falar de um festival internacional de blog de terror? Quem filmaram o vlog do abandonado? Mais estudado ganhou um milhão. Me pergunto se surgiria um lugar desconhecido com uma câmera. Quê? Onde é que eu vou encontrar um lugar abandonado? O João falou, né? Não se preocupe. Passei pela casa da senhora Marta outro dia. No lugar vazio, ninguém pode ir lá. Me enchar como uma menina e ir para casa. E amanhã vamos acampar juntos. Nossa, a renda é um pouquinho pequena para mim. A senhora Marta morreu há muito tempo. Eu não sei. Parece apelativa, mas mesmo assim. Acho que é muito perigoso. Também é aquela maldita semana da morte, né? Não se pode ir sozinho. Tá? Semana da morte, você tá doido? Todo mundo sabe que é um encobrimento para eliminar as pessoas que se meteram com o presidente da câmara. Quê? Lembra aquelas pessoas que desapareceram aos 25 anos? Acho que a maldição levou. Que lixe. Ele riscou seu nome. Nananana, desapareceu uma semana depois. É coincidência? Não, claro que não. Por isso vai andando. E amanhã pode mostrar como... Quê? Digitar como uma rapariga? Tá, nos vemos mais tarde. É, é português e português mesmo. Por isso que tá difícil de ler. Tem que fazer as malas. Só falta umas horas pra pôr do sol. Nananana. A gente tem que filmar vlog. Sua hora da noite. A câmara... Ah, é a câmera. Câmera e mochila. Não preciso de mais nada. Ah, então câmera. Era câmera. Eu achei que era a câmera de câmera mesmo. Ah. Ah. Bom, aprendemos uma palavra nova em Portugal. Ah, é isso mesmo? A câmera? Ah, tô... Tô com a minha câmera aí. A câmera e a mochila, né? Que ele falou. É isso. Meus colegas de turma. Will. Tô com a minha câmera. Tô com a minha câmera. Aqui é a minha bolsa. Tem que sair agora. Vai ser... É... Noite antes de chegar lá. Filho, fui trabalhar no turno da noite. O jantar está no... Frigori... Frigorífico. Ué, não vai abrir não? Está parecido? Tem falta. Ah, tá. Tem que segurar. Oxi. Quanto tempo será que demora cada ato para fazer, hein? Será que é muito longo? É preciso levar uma mochila com uma câmera e gravar uma pequena introdução. Tá certo. Porra, a sombra desse jogo... Tá nada mal, tá? A sombra das folhas das árvores. Nada mal. Essa aqui é a casa abandonada que a... A senhora lá morreu há sei lá há quanto tempo. A recente? Aí era apelativo, né? Vou gravar aqui. A cara falou. Tá um pouquinho escuro, né? Como é que eu gravo a introdução, papai? Em busca de entusiasmo. Compraram uma mochila? O quê? Eu tinha que pegar minha mochila na bicicleta. Ah! Ficado, né, velho? Ah, meu Deus. Cara, era isso que tinha que fazer. Saudações, caras subscritores. Nossa, hoje vamos evitar essa... Aham, esse lugar é maravilhoso em tempos que percebeu uma velha senhora malvada. Ó, fazendo um vlogs. F pra ativar a visão noturna com a câmera. Mas já tá ativado. Agora abre, né, desgraça? Tenho que deixar a mochila e dar uma olhada... Dar uma vista de óleo. O quê? Olhar a volta. Realmente é escuro, hein? O que é isso aqui? Quadrado. Ah, tá. Vou deixar a mochila ali. É, arrumei... Já arrumei os bagulhos aqui. Vamos embora. É bem escuro mesmo. Tem a... Pasta de dente? Nossa, olha que... Pasta dentífrica. A tradução boa. Porta. Ah, não tem nada na gaveta. Agora abre. Uma vela? Só isso que tem aqui, né? Uma vela. Agradeço. Dá um zoom. Olha que legal. Ele é o tempo que ele tá gravando, literalmente. Ali na esquerda? Não sei se a minha câmera tá lá em cima. Não sei se eu me quero botar na direita ou na esquerda. Não sei se eu me quero botar na direita ou 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 na direita. espalhado pela casa, tô farta, essa aqui é a velha escrevendo, né, porra, enchiam o saco da velha, cara, tacando pedra aí, um monte de coisa, tiram algo morto, ai, caraio, inventa esse, tá ventando, hein, rapaz, e aí, terminar, ué, não é a mesma foto que tinha no meu quarto, parece a mesma foto, que isso, rito 681, invocação de uma entidade demoníaca, ai, o que, a invocação de uma entidade demoníaca realizada numa área com máxima atividade paranormal, local de pessoas mortas e animais, em nenhum caso é recomendado chamar fantasmas especialmente perigosos, pode causar danos irreparáveis e procedimentos em você, um, desenhar um pentagrama com sangue, para um melhor efeito, utilizar o sangue de uma vítima inocente, dois, colocar cinco velas à volta da borda do pentagrama, acender as velas, colocar um objeto pessoal do defunto, se não souber, se não souber, que tipo de objeto era, usa pelúcias, né, pois estão sempre ligadas as almas de crianças falecidas, cinco, ler em voz alta a seguinte frase, alma morta vem até nós de novo, através da barreira da vida e da morte, três vezes, eu que não vou falar isso, então a sua voz estava metida em um culto interessante, acho que se eu brincar com esse ritual na câmera, vou definitivamente ganhar o concurso, que é isso, humm, faz isso, que é o que é, um pentagrama com sangue, já ouvi o culto disso aqui antes e deve estar escondido em algum lugar, ainda, por que acerto, ah eu tenho que achar esse pentagrama, isso, um saco de farinha, uma colher, e é isso, só tem isso aqui mesmo, E nada? Uma chave? Nada? Olha o vento, cara. O vento é bem feitinho, né? Já era. Aqui já tomamos nossa sentença de morte, né? Opa! Ou eu cliquei no tapetinho. Ah, acho que... Ah, tá. Quinta grama. Achei. Encontrar cinco velas. Ok. Mano, não faz isso, cara. É mal demônio, velho. Nem chamou o demônio e já tá... Já tá tendo atividade, já. Imagina... Imagina quando chamar, então. Três velas. Meu Deus! Caralho, que susto. Achamos três velitas. Quatro. Falta uma, hein? Eu deixei passar alguma vela onde... No banheiro. Pode ser no banheiro. Pode ser no banheiro. Ah, tem uma vela aqui. E aí, eu quero ser no banheiro. Eu quero estar enrepeado. E aí, eu vou deixar a bola aqui no meio. E aí, eu vou deixar o banheiro aqui no meio. E aí, eu vou deixar o banheiro aqui no meio. E aí, eu vou deixar aqui no meio. Pronto. Pô, tem uma até pressionada, sério? Olha a merda, velho. Pô, tem uma até pressionada. Pô, tem uma até pressionada. Já era. Porque acabou. Nossa, foi instantâneo. Veio instantaneamente o demônio. Cumprimentar a gente. Calma aí, demônio. Não olhe para cima, por favor. Eu vou olhar. Encontre uma pelúcia. Porra. Acho que o demônio gosta de um... Gosta de uma música mais clássica. Eu já botei um balde de futebol aqui no meio, cara. Tem problema, não? Ah, que bonitinho. Ele ficou encostado. Ler o feitiço. Como é que eu falo? Falaba cadabra. O feitiço está aqui. Ler. Não. Espera. Como é que eu... Como é que eu leio? Como assim? Ah, tem que vir aqui. Tá, foi mal. Já visto. Alma morta vem até nós através de uma barreira da vida da morte. Eita. Alma da morta vem até nós através da barreira da vida da morte. Ah! Alma da morta vem até nós através da barreira da vida da morte. Eu não consigo mexer, tá? Só falando. Eita, porra. Pronto, invocamos o capiroto. Parabéns. O que foi aquilo? Talvez fosse uma maneira de me pegar uma pegadinha para eu ficar assustado e ganhar o concurso. Há uma razão para ele ter dito que alguma coisa esqueci. Está começando a chover. Se eu for para casa agora, eu vou enjagar outro equipamento. Acho que devia passar a noite aqui. Infelizmente, devo ter um saco de dormir na minha mochila. É melhor que dormir em colchões meio podres. Não, é melhor do que dormir em colchão podre, né? Só que agora você vai dormir com o demônio. Que delícia. Olha que delícia, ó. Não vai dormir de conchinha com a velha. Tem que segurar? Como é que eu faço isso? Está literalmente gravando há 13 minutos. É realmente estar sincronizado mais ou menos com o meu... OBS. Eu acho. O bom é que eu sei o tempo de vídeo mais ou menos por causa da câmera. Que isso? O que? Ai, meu coração. Eita, e aquele ali? Olha o boneco do capeta aqui. Tá me ouvindo? Alan? Que? Sim. Como é que eu posso te entender? Quer dizer, se você nem mexer a boca? Tenho certeza que não sou uma situação do seu cérebro? Não devia ter vindo aqui. O quê? Onde? Não devia ter vindo aqui. O quê? O quê? Eu estava dormindo, né? Será que esse aqui é o Ato 2 agora? Onde estou? Essa é... Onde está a minha câmera? Merda, merda. Se eu não encontrar a minha câmera, né? Vou ser morto. É certeza. Alguma... Passou rápido a legenda, hein? Essa passou rápido... Veloz. Tá louco? Uma lanterna? Nunca a gente... Que susto, porra! O vento... O vento... Faz um... Infarto agora, na vida real. O vento da vida real. O vento da vida real. A gente tem que subir. O vento da vida real. Hoje a minha... A minha Nathelizabeth... E o meu neto Alan... Regressaram com humor... Voltaram, né? Um humor completamente... Extint. Estão praticamente na mesma situação de sempre. Depois de se terem mudado para a grande cidade devido a morte dos pais Para este lugar, eu acho Sentimos-nos todo mal Todos mal Eles estão a ser a vítima de bullying na escola Eu estou a ser sediado por vizinhos indesejados, inadequados Que decidiram que eu sou uma bruxa Que amaldiçoou seus filhos Irrequietos E é tudo muito triste A minha profissão de vidente não me tem ajudado na vida, infelizmente Então é o neto da velha da casa aqui que morreu O Elizabeth e o Alan Que é aquele boneco que a gente estava falando, né? Posso... E Uma chave Tá Talvez a chave justamente da porta aqui estava trincada, talvez Ah, aqui é a casa da velha ainda, tá? Só que acordei lá em cima Tem a minha câmera Lá no segundo andar Olha esse Olha esse Um vaso Exame no vaso Tem alguma coisa ali dentro? Um vaso bonito Lembro Mickey Quando era criança Minha mãe adorava colecioná-los Ah, a parte de cima desbloqueou Tinha um monte de imóvel, né? Colocar disco Tá fechado Calma Por que eu tô abrindo a gaveta, velho? A gente só tem que achar a nossa... Isso Ele está no porão Está esperando por você Encontre um pé de cabra E vá para o porão Tá Mudou o objetivo E o pintagrama foi parar no teto Onde é que eu vou achar um pé de cabra, hein, velho? Onde eu vou achar um pé de cabra? Cofre? Quatro dígitos Desaparecido Calma aí A gente não tem nada atrás É o mesmo feitiço lá, né? Que eu tava falando Uma faca Putz O pé de cabra não tá por aqui Por aí, velho Ai, meu Deus Vámonos A porta aqui estava fechada, não estava? Estava aberta. Tá. O que é isso aqui? Hoje a Elizabeth teve o braço partido de propósito? Quebrado, eu acho. Por estudantes do liceu. O Hala tentou me postar, que era consertar, talvez? Mas acendentamente derrubamos a garrafa de um dos filhos do presidente da... É uma câmera? Ou é câmera? Vai da câmera mesmo. Podemos ter estado em grandes problemas, pois ele é um homem muito poderoso e que tem a cidade inteira em suas mãos. Então é a câmera. O que é isso aqui que apareceu do Andalém? Elizabeth Fein, age 11. 11 anos. Nós todos sentimos uma mudança em nossas vidas pelo menos uma vez, certo? Talvez seja apenas uma nova venda de escuro. Ou talvez seja uma nova vida. Depois que meus pais morreram, meu irmão, minha irmã e minha irmã e eu morreram para o meio do Nau aqui, onde parece que a vida só é uma vida de escuro. Cada dia parece mais escuro e mais escuro. A cidade parece que se empurrar, se caminhando com as emoções negativas. É incrível como, de repente, a vida pode se tornar, mudando para sempre. 11 anos, provavelmente, deve ser a primeira senha, né? Bom. Wow, que referência. Esse bonequinho aqui é daquele outro jogo que a gente jogou, né? É um bonequinho? Chave. Isso aqui é referência, hein? O jogo avisa que está no Atos 2, só para saber. Agora que está. Essa chave é de onde? Será que é daqui? Peraí. Pelo visto era, né? Aqui deve ter um pé de cabra. Tem um monte de... É, bagulho aqui. Um monte de... Coisas. Conjunto de pintura. Ah, vamos na calma. Que a gente é... Que eu sou muito cego para... Opa, deu filme. Opa, mirou para lá, hein? Ah, cada boneco pesa... Esse tanto de peso aí. Bom, e eu tirei uma foto, porque eu não estou a fim de ficar decorando isso aqui, não. Quem que é, Isabel? Eu estou a fim de minha casa. Mas agora que eu estou a fim de esta malhação, meu irmão e eles são descobertos. Nós estamos praticamente escutados por todos. De casa para a escola, bullying. De escola para a casa, bullying. Mas... Eu tento mudar as coisas. Eu pensava contra um dos buracos. Eu não tenho nada aqui dentro, aqui em cima. Agora... Oxe... Encontrar... Objet... Tá. Encontrar seis brinquedos. Um novo objetivo agora. Brinquedos? O que é isso? O que eu estou fazendo aí, cara? Me dá esse brinquedo aqui. Ah! Eita! Ah, ele quer um brin... O que ele quer? Ele quer alguma coisa para largar isso aqui, velho. Droga. Bom, tem um aqui. Isso aqui é um brinquedo, né? Achei um. Vamos ver se ele quer esse brinquedo aqui. É não, né? Ah, eu tenho que pegar esses seis brinquedos para pegar esse boneco dele? É isso. Ué, de novo você daqui, meu camarada? Trazer um brinquedo. Que porra! Que isso, cara? Toma aqui o brinquedo, cara. Caramba, hein? Que isso, velho? Pô, eu peguei o brinquedo, mas ele não quer, velho. Que isso? Ah, cada vez que eu pegar o brinquedo vai... Tá. Tem outra ali já. Peguei. Agora sim, esse aqui eu dou para o boneco, né? É possível, cara. E, ó. Não consigo botar para ele o boneco. Brinquedo. Ah, aqui tem mais brinquedo. Faz sentido, né? Peguei mais um. Não. Será que aqui tem mais? Não. Não tem mais brinquedo aqui, velho. Ah, achei outro. Tá. Falta... Dois. Meu Deus. Falta dois e eu não sei onde estão. O armário não abre. O armário não abre. Então... Aqui é um brinquedo? Não. Ah, eu dei quatro brinquedos. Ah, qual é essa? Ah, eu peguei esse brinquedo. Um, dois, três, quatro. Isso aqui era para ele soltar o negócio. Ainda assim eu tenho quatro só, né? Como é que eu vou pegar o resto? Ainda assim eu só tenho quatro brinquedos e eu não sei onde estão os outros dois. Opa. Apareceu um. Apareceu um jogo da velha aqui, po. Nem ferrando aqui Eu tive que jogar jogo da velha Com o demônio Sério? Porra, não sou muito bom Jogo da velha não, hein Bom, vem aí 3971 Aqui vai ter mais um boneco, né Tem aqui dentro Ah, uma chave, na verdade Dessa porta? Não Legal, joguei ver Dessa? Dessa aqui Um brinquedo aqui Vou pegar esse aqui primeiro Fui proibido de visitar qualquer sítio onde as pessoas pudessem encontrar Encontrar A animosidade De pessoal do presidente O presidente da câmara se transformou-se numa completa negatividade de toda a cidade Já me atiraram compras para debaixo da porta como se fosse um cão Odeio todas Tenho que me aguentar pelos meus netos Peguei mais um brinquedo Falta um Ah, essa porta abriu Sabia que eu tinha escutado alguma porta que tinha aberto, cara Quando eu peguei o Sabia, cara Sabia, cara Não, 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 não Eu não soube Pronto, peguei todos os bonecos. Estou com 6. Pô, encontre um pé de cava e... Ah, mas... O que eu faço com esses 6 bonecos aqui, pô? Eu achei que fosse para colocar aqui, tá ligado? Um pentagrama. Ah, não tem pé de cabra aqui. Pode estar lá em cima, né? Aqui no banheiro não está. Aqui também não está. Opa, isso. A gaveta. Isso. Tem que estar lá em cima, cara. Tem que estar lá em cima, cara. E aí 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 Ah, meu Deus, agora que eu vi que tem umas cadeirinhas aqui, porra Vai botar os bonecos Ué Tem que ser pelo que? Pela ordem do peso? Ou é pela ordem do desenho aqui? Pela ordem do desenho aqui A ordem está errada então, pelo visto Seria assim, né, de acordo com o desenho Tem que ser na ordem do peso então? Então é... Coelho, macaco, pato Coelho, macaco, pato Coelho, macaco, pato Aí depois é o branquinho, porquinho Branquinho Porquinho Ok Noite, uma noite fria de outono Estou sentado perfeitamente calmo junto à lareira Que foi usada pela última vez provavelmente há décadas Já passou um mês desde que aquele dia terrível Um dia que a cidade inteira vai lamentar durante centenas de anos Eles livraram-se da Elisabeth e de Alan E da Alan Apunhalaram Apunhalaram-nas depois da escola e brutalizaram na floresta O presidente da câmera foi rápido e arquivar o caso Sim, claro Não se esperaria menos dele Eu vou se arrepender de todos É a altura de me lembrar do meu passatempo de longa data O oculto Para se vingar do presidente da câmera Por arquivar o caso Ela foi mexer com o oculto para se vingar dele Porque mexeu com os netos dela Mataram, né Os dois Porão Minha câmera está aqui dentro Porque ainda não achei minha câmera, né Enquanto a comida é mais de nada Talvez tivesse me preparado para alguma coisa E aí O que é mais de nada? O que é mais de nada? O que é mais de nada? Ah, calma aí, deixa eu... Ah, minha câmera. Ah, então ela é Isabelle. Ah, é Isabelle. Ela é a neta da Elizabeth. E ela e o Alan morreu e ela foi mexer com o culto para se vingar. Peguei minha câmera. Agora eu só tenho que sair daqui, né? Mais difícil. Então... O que é isso? Agora não é o Alan, é a... O que eu tava falando no rádio? Né? Não sei o nome dela. Isabel? Já entendi, gente. Já entendi. Já peguei tudo o que tá acontecendo. Ela morreu. Ela e o Alan morreu. Então a velha foi fazer o oculto pra quê? Pra reviver eles e colocarem eles na alma de bonecos. O meu irmão não disse que não gosta de forasteiro? Não sei. Não era a minha intenção, por favor. Deixe-me ir. Só pensando na docente normal. Só queria andar por aí com uma câmera. Eu sei que não haja mais volta. Ou será que não? Hã? Não sei. Seja como for, nos vemos por aí. É isso mesmo. Vai colocar a alma do neto nos bonecos. Só que aí provavelmente os bonecos virou assassino. E matou a velha que fez o oculto pra trazer eles de volta. E aí a casa... Tá amaldiçoada. Com os bonecos lá dentro. Com os dois. Ah, isso. Mais uma vez. De droga, né? Agora acordei numa escola e... Esse vídeo ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui o jogo... O jogo tá bom, cara. O jogo é bom. Tá em português. Muito obrigado por assistir. Se inscreve. Fica dando like. E até o próximo vídeo. Tchau.